Estamos aqui no intervalo com aquela prestação de serviço para a comunidade. Vou lá para o Cajuru. No Cajuru a bronca dos moradores é com a falta de manutenção às margens da linha férrea. Os moradores estão reclamando, gente, da sujeira, do mato alto, da insegurança que você está vendo nas imagens do mato alto, tomando conta. O Rude Nevieira tem, inclusive, morador que começou a fazer a roçada, a limpeza dessa área, por conta própria. Olha, porque viu nessas condições, há tudo abandonado, preocupado com a segurança do povo aí, agiu, né? Pôs a mão na massa para tentar minimizar os efeitos. Mas conta lá, Rude, podemos mostrar toda a dificuldade que o povo está enfrentando por aí. O que é um absurdo, né, Val? Porque isso aqui é de responsabilidade de uma empresa privada. Isso aqui é uma concessão. Curitiba tem essa característica, não só Curitiba, mas Pinhais, Piracuária, são cidades cortadas pela ferrovia que é administrada por empresa, que obtém lucros por conta disso aqui. Ou seja, isso aqui é um serviço. E, obviamente, que a população não pode pagar por um serviço, que é uma concessão, ou seja, que se tornou aí um serviço privado. Então, é obrigação dessa empresa que administra a linha férrea fazer essa manutenção. Por isso, então, nós viemos aqui conversar com os moradores, ouvi-los, não somente sobre o mato, porque o mato pode trazer animais peçonhentos, baratas, escorpiões, entre outros. Mas também, à noite, isso aqui é um breu total, traz a insegurança, o medo para quem é vizinho da linha férrea. Vamos fazer o seguinte? Vamos ouvir quem realmente interessa, quem realmente importa, o cidadão. Ninguém neste grupo mora no Cajuru há menos de 20 anos, e por este motivo, eles afirmam que a briga é antiga. A gente liga semanalmente, às vezes a cada 15 dias, reclama, não só eu, como todo o povo daqui da rua. O que acontece? Eles dizem que vem, mas jamais vem. A falta de manutenção regular nas margens da ferrovia traz uma sequência de problemas, começando pela sujeira. Por todo o canto, encontramos montes de entulhos, resíduos residenciais despejados de forma irregular no local. Não é um bairro que tem pessoas, o número grande de pessoas jovens, então pessoas de 60, 70 anos têm que pegar inchada para minimizar o problema, porque aqui, além da sujeira, além do perigo, traz também muitos bichos, rato, cobra d'água. A insegurança é outro ponto preocupante. O mato alto reduz a visibilidade tanto dos trilhos, quanto dos terrenos vizinhos às casas. O medo dos moradores se justifica quando precisam atravessar do Mercúrio para o Solitude. Eles nunca sabem o que pode estar escondido em meio a tanto mato. O caminho que conecta as duas vilas ainda é cortado por uma linha férrea, o que aumenta, ainda mais a insegurança de quem precisa passar por aqui quase que diariamente. Em relação à segurança, já foi solicitado para fazer o fechamento, são ruas sem saída, até para diminuir o número de assaltos na rua. E esse pedido também foi negado pela Prefeitura, ou seja, a gente não pode fechar, a gente não tem limpeza, não tem segurança, é vítima constante aqui de assalto, já teve mulheres que passaram gritando, sabe Deus, se foi tentativa de estupro ou apenas um roubo. A Celie é uma das pessoas que fazem este trajeto com frequência. Residente na Vila Mercúrio, ela faz acompanhamento médico no posto de saúde na Vila Solitude. A aposentada teme ser vítima, mais uma vez, da criminalidade que ronda a região. Eu nem celular aqui, eu não passo com o celular, porque eu tenho medo. É, já levei corridão aqui. Tive que correr para não ser assaltada. Sim, agora não estou podendo correr, o que eu vou fazer com suficiência cardíaca? Não tem como correr, né? Não é por falta de aviso que a situação está crítica desta forma. Os moradores até solicitam à empresa que administra a ferrovia para que faça a manutenção. Um empurra para o outro. Se você liga na Prefeitura solicitando a limpeza do local, eles falam que é obrigação da Rumo. Enquanto a Rumo diz que é obrigação da Prefeitura. Então, tenho diversos protocolos, nenhum foi atendido, né? Então, assim, chegou um ponto que a gente não tem mais para quem recorrer. Na falta do serviço e vendo que o mato pode trazer cada vez mais risco à vizinhança, há duas semanas o Rafael, que trabalha perto da linha férrea, acatou um pedido do patrão para arroçar o mato que já estava invadindo a rua. Rafael, quanto tempo você gastou de serviço para poder limpar? Só esse trechinho aqui, afinal de contas, você acabou fazendo sozinho dessa vez, né? É, fiz sozinho dessa vez, deu pelo menos meio dia de serviço, né? Deu trabalho, então? Deu trabalho. Deu limpei, teve que rastelar, né? Tinha muito mato? Tinha bastante. Alto? Bastante. E, bicho, você encontrou enquanto estava fazendo a limpeza, cara? Ah, bastante aranha, né? É. Aranha, lesma, acho bastante. E, ó, essa não é a primeira vez que a nossa equipe de reportagem mostrou que a população do bairro Cajuru se viu obrigada por as mãos à obra para não se tornar vítima do descaso. Olha só o que rolou em abril do ano passado. Bora lá! Foi-se! Foi-se! Rapaz, isso aqui são muitos anos morando no sítio, roçando lá no sítio, então peguei um pouco a manha. Mas vamos lá, que tem muito serviço para fazer, né? Tem muito. Olha quanto mato aí, ó. Bora, bora lá. Tem muito serviço, né? Muito, muito, muito. Tá bom, vamos. Não tem problema. Isso aqui a gente tem que ajudar o povo, a gente ajuda da melhor forma possível. Para que isso não se torne uma rotina, os moradores pedem para que o serviço de roçada na margem da ferrovia seja feito de forma regular. Ah, um dia eu peguei um saco enorme mesmo, sem poder, com problema de saúde, fiz uma cirurgia de câncer de mama, né? E eu peguei um sacão, vim aqui e juntei um sacão de lixo. Para fazer o descarte de correio. Para quem mora aqui há tanto tempo, chega a ser triste ver que a situação chega a esse ponto. Porque é muita gente que precisa atravessar esse local aqui, principalmente idosos, né? Eu só já sou idosa, já cheguei numa etapa bem difícil da minha saúde, né? Então eu preciso disso aqui. Então daí... É passar com segurança, com tranquilidade. É passar com tranquilidade, né? À noite que não dá nem para pensar em passar aqui. Olha lá onde está o homem. O Val, é o seguinte, olha onde eu estou aqui, rapaz. Estou vendo. A gente está vendo aqui, ó. A gente está tentando encontrar o C. Nessa sombra aí também não ajuda, né? Cadê o Rudinei, minha gente? Rudinei Vieira, está lá no Cajuru. Eu sei que ele está no Cajuru. Brincou muito de esconde-esconde, hein? Rapaz, a vida lá no sítio era assim. A gente se mancava no meio do mato, brincava, né? Subia em árvore e tudo mais. Então a gente está acostumado. Mas esse mato aqui não pode. Porque nós estamos numa área urbana, residencial, em que muitas casas aqui próximas... Voltou. A gente mostrou aí alguns idosos que precisam passar por aqui, vindo Mercúrio, sentido aqui a Vila Solitude. Então não deveria estar assim. Por conta disso, então, nós entramos em contato... Até entrou um bicho aqui no meu olho agora, ó. Ao vivo. Olha que beleza. Nós entramos em contato com a Rumo, que é a empresa que faz administração aqui da Ferrovia e que se comprometeu a fazer o seguinte. Então, compromisso firmado aqui no Balan Geral, no BG, na comunidade, é que no mês de janeiro, durante esse mês, a roçada e limpeza das margens... As margens da Ferrovia, que corta aqui, então, Cajuru, né? Que passa por outros bairros, como eu já disse, também passa por Pinhais, Piracuara. De acordo com a empresa que faz, então, a administração, esse serviço será feito agora, no mês de janeiro. E, claro, como já é de praxe e é de costume aqui do Balan Geral e também do BG, na comunidade, nós vamos acompanhar, ficar de olho e de ouvido ligado também ao que diz a população, esse serviço vai atender de forma correta e plena aos anseios aqui dos moradores, viu, João? Não tenha dúvida, mas a exemplo do que nós tínhamos aí na época de pedágio, da concessão das nossas rodovias, em se tratando de uma concessão, isso deve estar no cronograma. A Rumo deveria manter um canal de comunicação direto com essa comunidade, com essa aqui de outras, outros pontos do nosso estado, onde essa comunidade pudesse ter um contato mais ágil, mais rápido. Olha, está na hora da manutenção aqui, se vocês ainda não providenciaram, não está no roteiro de vocês, a gente está sofrendo dificuldades, porque sabemos que o estado é muito grande, a rota deles aqui é muito grande também e eles precisam, de alguma forma, até da ajuda da comunidade para que reforce. Olha, já está na hora de fazer a manutenção, mas é preciso manter esse canal aberto à comunidade. Na falta disso, nós estamos aqui para auxiliar naquilo que cabe, que é mostrar a reclamação, a indignação, cobrar e trazer a resposta. Não precisaria desse rolê todo aqui se houvesse uma organização já. Rude, mas o importante é dizer que neste mês a roçada será feita e tomara que a gente não precise voltar aí para mostrar de novo o mesmo problema, porque daí o pessoal já já saiu na frente, já se organizou. Ô, Val, é isso que a gente quer. Na verdade, o BG na comunidade, ele nasceu com essa essência, que é o jornalismo feito aqui na RIC TV. Nós somos apenas porta-voz aqui da população, da comunidade e essa parceria, frisar mais uma vez, vou falar rápido que está vindo o trem ali, viu? Vou frisar mais uma vez, é parceria, tá? É parceria da população com o jornalismo da RIC TV, com o poder público, neste caso, a empresa que precisa prestar esse serviço. Nós só somos aqui conexão entre quem precisa, quem tem uma demanda e quem pode resolver o problema. E mais uma vez, reforçando também para quem está acompanhando o Balão Geral, pode mandar sua mensagem para cá, o nosso WhatsApp nós vamos colocar aqui na tela. manda a hashtag BG na comunidade, porque fica mais fácil a gente encontrar ali no nosso WhatsApp, porque a gente recebe mensagens o dia inteiro. Então, é importante você mandar a hashtag BG na comunidade e escreve ali certinho qual que é a sua demanda, qual o seu problema. Não o seu problema, às vezes tem uma curiosidade, um serviço positivo, uma boa iniciativa no seu bairro, pode chamar que o BG na comunidade vai até você com o maior prazer e carinho do mundo, viu, Val? Deixou, vai cuidar do olhinho agora, tá? Vai lá jogar uma água aí para limpar o olho e obrigado por mais essa. Rude, abraço para aí, sai da linha do trem aí, rapaz, que o bicho vem vindo lá. Olha lá, tá vindo? Não, e o senhorzinho? Olha lá a tranquilidade. Márcia, pega a imagem, pega a visão aqui, ó, o que que ele tá lá? Não é um bom lugar ficar parado sem fazer nada. É, homem, vai pra casa, rapaz. O que que tá caçando aí? Obrigado, Rude. Valeu aí pelas informações e por representar o pessoal do Cajuru. Agora, ontem, nós anunciamos aqui uma reportagem, um assunto bacana demais, só que por conta do tempo, fiz a conta errada do tempo aqui e aí ia comprometer...